Hum, que cheiro bom de café. Garota, o que você tá fazendo com o café? Eu pesquisei sobre um jeito de condicionar o meu cabelo sem precisar usar os condicionadores comuns. Que porcaria é essa? E eu descobri que pó de café consegue deixar o cabelo extremamente lindo e macio. Eu vejo vocês depois do banho. Depois do banho? Meu nome é Sarah Gracel e eu sou uma confeiteira muquirana. Esta jovem de 23 anos de Miramar, na Flórida, faz doces para o serviço de catering da família. E no trabalho, ela coloca em prática sua mania de economizar. Geralmente sobra comida, sobra água, sobram guardanapos. Você sabe, coisa de valor. Além de jamais pagar por comida ou bebida, Sarah economiza mais de 25 mil dólares por ano, morando de graça com a avó e a irmã. A Sarah mora comigo porque ela é extremamente muquirana. Ela tem medo do mundo real e do custo de vida. Em um mês eu tento não gastar mais do que uns 300 dólares. Esse é meu limite. Esse aqui é o meu fabuloso guarda-roupa. E ele está cheio de coisas de marca, mas tudo custou bem baratinho. Muitas vezes o preço cai porque a peça está com algum defeitinho e ela chega a sair por 5 dólares. E por mim tudo bem, eu compro e dou um jeito de usar. Está vendo esse enfeite aqui? Ele está saindo. Mas aí eu consegui prender com um alfinete. E olha só, ficou perfeito. Está vendo essa bela mini saia? Eu paguei só 3 dólares, mas eu tive que transformar em um top. Eu nunca precisei comprar nenhum vidro de perfume. Eu ganho tantas amostras que dá pra ficar só com elas. Este ano, no Natal, ela me deu uma amostra grátis do perfume do Justin Bieber. As pessoas gastam em média uns 100 dólares por ano com shampoo. Eu? Eu não gasto nada. Na dica de nada. Se a vovó tem um shampoo sobrando, ela pega e mistura com o que ela tem. É só misturar um pouquinho de água que você vai fazer render. Shampoo de graça. Armada com seu shampoo e com garrafas d'água que ela pega dos eventos, Sarah tem tudo o que precisa para uma lavagem gratuita de seu carro. Ela adora guardar sobra das garrafas de água. É assim que ela lava o carro dela. A gente usa as garrafas d'água e os guardanapos que a gente pega nos eventos. A gente vai usar umas 4 garrafas de água pra ensabuar e começar a lavar. EJ, pega os guardanapos ali. Anda. Eu pego um pano, passo sabão, lavo o meu carro, aí a chuva vem e enxagua tudo pra mim. Lavar um carro em casa pode desperdiçar quase 2 mil litros d'água. Vai começar a chover, pessoal. Agiliza aí. Mas ao lavar o carro antes das frequentes chuvas da Flórida... A chuva já vai cair. Sarah nem precisa abrir a torneira. O grande enxague chegou. A gente conseguiu. Vamos pra dentro, EJ. Eu já tive várias discussões com a Sarah por ela não querer gastar o dinheiro. Eu não quero que ela seja tão muquirana a ponto de não aproveitar o próprio dinheiro. Sarah e sua família têm uma bem-sucedida empresa de catering. E em cada evento que ela trabalha, ela não só ganha dinheiro, como também economiza. Numa boa temporada, eu ganho uns 4 mil dólares por mês. São cupcakes red velvet. Se você quiser, pode provar. A gente tem tantas vantagens nesses eventos. Ah, muito obrigado. Pra eu economizar dinheiro, eu sempre levo um vestidinho de festa na mala, caso eu queira me misturar com as pessoas. O que é isso? Isso é macarrão frito com queijo e molho de churrasco com tomate. Nossa! E você não deveria estar aqui. Você devia estar trabalhando. Nesses eventos, eu me divirto, conheço gente e, o mais importante, não gasto um centavo. Cerca de 20% dos alimentos são considerados lixo após um evento. Quando o último convidado vai embora, a economia de Sarah tem início. Depois desses eventos, a maior parte das pessoas acha que é só sujeira. Mas pra mim, é uma mina de ouro. Se eu não pegar esse suco, quem é que vai pegar? Hum, macarrão frito com queijo. Meu prato favorito. Eu levo uma sacola, uns potes e eu pego tudo que eu conseguir. Eu economizo a maior grana só pegando umas comidinhas desses eventos. Isso aqui vai durar umas duas semanas. Eu economizo uns dois, três, quatro, três. É muita grana mesmo. Uma vez por mês, Sarah e a família vão passear e fazer compras. Embora ela goste do passeio, gastar dinheiro é outro assunto. A gente tenta mostrar pra Sarah que é legal gastar dinheiro e que você não precisa guardar tudo o que ganha. 78 dólares e 90 centavos. Você tem dinheiro, garota? Assim não dá. Olha, chega, já chega. A senhora não entende. Eu tenho que aguentar isso há muito tempo. A minha família toda quer que eu viva um pouco. Você ganha seu dinheiro, tem que gastar e blá, blá, blá. A Sarah já tem 23 anos. E ela vive presa numa caixa. Uma caixa de mesquinharia. Diga sim. Diga sim, sim, sim. Eu vou comprar. Você é empresária. Você tem dinheiro. Eu sei disso. E é hora de você crescer. Eu amo a Sarah e quero que ela mude. Porque ela não pode ter uma vida boa sendo tão muquirana. Mas embora ela tenha tido a palavra final na loja de roupas, a família de Sarah teve uma ideia para fazê-la enfiar a mão no bolso. Vai ser hoje à noite. Finalmente nós vamos dar uma lição na Sarah. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? A Sarah ainda não sabe. Mas hoje quem paga a conta é ela. Um T-Bone Stick. Eu quero água quente com limão. Você tem água quente? Ah, sim, claro. E quanto é que custa? É de graça. É só água. Ah, eu gostei disso. Muito bem. Sarah gasta apenas 250 dólares por ano com jantares em restaurantes. 90% a menos do que a maioria dos americanos. Toda vez que eu vou em qualquer restaurante, eu sempre levo a minha própria comida instantânea. Dá para você esquentar esse arroz para mim, por favor? A Sarah chega a ponto de trazer o próprio arroz de micro-ondas. Eu sinto muito mesmo. Não, não tem problema. Eu achei muito estranho. Nunca ninguém me pediu para esquentar arroz instantâneo. Olha só! Esse é para duas pessoas. Uau! Sua batata frita. Obrigada. O seu arroz. Ridículo. Está ótimo. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Bom apetite. Isso sim é uma refeição. Não. Isso aí é uma dieta. Podemos dizer que hoje ela terá uma lição. Nós vamos bater o pé e pôr um fim nessa mesquinharia de uma vez por todas. Eu vou colocar aqui. Pelo menos alguma coisa. Aqui está a conta. Hoje quem vai pagar é você. Ah, não. Não, obrigada, querida. Toma. Vocês devem estar malucas. 210 dólares. O que vocês comeram? Agora é hora de pagar. Você tem dinheiro. Então pare de ser moquirana. Você não vai escapar dessa com 10 dólares. Garçom, eu não sei o que é que deu na cabeça delas para elas me testarem desse jeito. Eu não posso pagar a conta. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Tipo, eu posso voltar e cantar para vocês. Ou eu posso, sei lá, o que eu posso fazer. Infelizmente, não. Não, ela vai pagar. Eu preciso muito de você. Por favor. Por favor, me ajuda. Vai. O que eu posso fazer? Não, me desculpe. Eu posso limpar o chão. Do que você precisa? Eu sinto muito. Sarah, pague a conta. Se nós forçamos a Sarah a pagar essa conta hoje, tenho certeza de que ela não vai se levantar e sair. Porque ela adora a família dela. Muito obrigado. Pagar aquela conta foi duro, viu? Eu nunca imaginei que eu ia usar o meu cartão para pagar uma quantia tão alta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E